O carnaval está chegando e as escolas intensificam os ensaios. Veja os preparativos da escola de samba Princesa Isabel. Fundada em 1992 na rua Princesa Isabel, no bairro Alto da Cruz, a escola começou com um grupo de garotos que se reuniam na véspera de carnaval para tocar latas, imitando as escolas de samba adultas da região. Em 2017, a Princesa Isabel deixou o grupo infantil e passou para o adulto. Por ser a primeira vez que a escola vai vir para competir com as outras, então há esse clima mesmo. A gente não quer ser melhor que ninguém, a gente vai para a rua para ser diferente, mas a gente sonha sim em, quem sabe, estar sendo campeã e a gente vai brigar por isso. Pode ter certeza. Os ensaios acontecem de segunda a quinta-feira, no bairro Alto da Cruz. Os ensaios estão a todo vapor, né? Acontece de segunda a quinta, entre sete e meia até oito e meia da noite. A galera está bem animada, né? As cores da escola são o verde e o branco. O tema deste ano será a Amazônia. E aproveitando também para convidar, a gente vai fazer o lançamento do samba neste domingo, na pracinha de Santa Efigênia, a partir das duas horas da tarde. Também haverá o concurso da Rainha de Bateria, neste mesmo dia. E a gente convida o pessoal para estar lá prestigiando. E desde já agradecemos a todos.